Mano, em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Quer dizer, se você tem uma nota de 100 no bolso, você tem Deus. E aí pessoal, tá começando mais um vídeo. Meu nome é Pereira Rocio Júnior, eu sou de Moçambique, África. E hoje é dia de Vida Louca Parte 2. Então vocês pediram muito aí Vida Louca Parte 2. E eu tô aqui pra trazer pra vocês. Deixa um like, se inscreva no canal, estamos aí em contagem regressiva para alcançar os nossos mil inscritos. Faça parte dessa comunidade e vamos bater logo essa meta. Vida Louca Parte 2, vamos logo ao vídeo sem mais delongas. Tudo sujo, com a canela tudo cinzenta, tá lá. Vocês não roubam, não tem porão nenhum. Mas tarde nós vamos no baile aí. Vamos? Vamos. Mas vocês não tem nada, vocês nem roubam. Como se roubar fosse algo assim normal. Vamos continuar o vídeo aí. Aí, acho que... Olha aqui, presta atenção, presta atenção. Olha aqui, olha aqui. Vocês veem como vai ter desse aqui, ó. Aí, ó, esse All Star, né? É esse. É os All Star. Acorda, diga, acorda. Ô tio, dá foto? Tira uma foto nós aqui. Vem aí, tcheiro, tem dinheiro. Pode vir. Vem cá, vem cá, vem cá. Tira uma foto. Tá vendo aí, qual é que é? Com nós vai estar sempre com foto bonitinha. Fora pra vida. É isso mesmo? Sábado, sacona. Eu já não te disse que eu não quero você andando com esses moleques? Meu, nós estávamos lá primeiro, não foi não, meu chá? Eu sei que esses moleques... Loba aquele fumo, eu já falei isso pra você. Meu chá, eu não estava lá primeiro, eu já falei isso pra você. Você já arrumou a casa? Já, mãe. Já rezou? Já, mãe. Não sei. Você acha que você engana aqui, hein? Pô, mãe, não estou enganando não, mãe. Tenho que te mostrar um tênis que eu vi ontem aqui, vim aqui na loja. Dá uma olhada nesse All Star, meu. Quanto meu? Ô, moça, quantos estão esses tênis aqui? Meu Deus, que preconceito é esse? Só porque não parecem bem vestidos, essas coisas todas e as pessoas ignoram-se desse jeito. Só perguntaram quanto está o tênis, meu Deus do céu. O que é que é isso? Os miúdos da favela são muito sonhadores, mano. Todos querendo... Vencer na vida. Vamos gritar o dia de hoje, amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilate, pão no pulso, logo um bright, o que tal tá bom? De lupa, bochilão, bombeta branca e vinho, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação. Pode rir, rima, não desacredita não. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento. Vermes que só faz peso na terra. Tira o zóio, tira o zóio, vê se me é... Não desacredita porque, já, tardou cedo, o teu dia também vai chegar, mano. Que motivação, que inspirador, mano. É, eu durmo pronta com guerra e eu não era assim. Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim? Vida louca, tabulosa, o cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas. Eu que, eu que sempre quis um lugar gramado e limpo assim. Verde como o mar, cerca as brancas. Uma seringueira com balança, desbincando pipa, cercado de criança. Ho, ho, brau, acorda sangue bom, aqui é capom redondo tru, não pokémon. Zona Shoe é invez, é estresse concentrado, um coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu for resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI. Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco, culpa dos imundos, do espírito opaco. Eu queria ter pra testar e ver um malote com glória, fama, indo lá de um pacote. Se é isso que cês querem, vem pegar, jogar no rio de merda e ver vários pular. Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela, na crise vários pedra não vem, tá esfarela. Vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem, porém, quem tem, tem, não cresça o zóio em ninguém. O que tiver que ser, será meu, tá escrito nas estrelas. Vai reclamar com Deus, imagina nós de Audi ou de Citroën. Indo aqui, indo ali, só fã de vai e vem. No capão, no apurar, vou prolar. Na pedreira do São Bento, na fundão, no pião, sexta-feira. Para, 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 para. De tanto solar, o luar representa, ouvindo Cassiano, rá, os gambé não aguenta. É, mas se não der, negou, o que que tem? O importante é nós aqui, junto no que vem. E o caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita, é em meia, selva triste. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora? E nunca mais vê seu pivete. Embora da casa, dá o carro, maco. É uma trilha e meia, e meia de uma selva triste, é isso? Mano, meu Deus, tipo, quem escrevia essas músicas? São eles mesmos, porque ia... Que coisa, mano. E nunca acabava a letra deles, mano. Eles sempre tinham algo pra dizer. Também, quando as pessoas, tipo, quando as pessoas cantam algo que acontece no dia a dia, O teu estoque de letras nunca vai esgotar, mano. Porque é a vida. A vida é o teu estoque de letras. Cê vai estar aí. Tudo que cê vai estar a viver, vai estar a escrever. E é um tipo de música muito bom. Música que inspira as pessoas. Músicas que motivam as pessoas a continuar a lutar. E a... Pra gostar. Mano, o promotor é só um homem. O verdadeiro juiz é Deus, mano. Que verdade, mano. Só tô ouvindo verdade até agora nessa música, Adrien. Meu Deus do céu. Música que inspira as pessoas. E Jesus, ó, às quarenta e cinco do segundo arrependido. Salve e perdoado é, Dimas o bandido. É louco, bagulho, arrepia na hora. Dimas, primeiro vida louca da história. Eu digo glória, glória. Sei que Deus tá aqui. E só quem é, só quem é, vai sentir. E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir. Meus guerreiros de fé, quero ouvir. Mão, programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, creio no que der. É, firmeza, não é questão de luxo, não é questão de cor. É questão que fartura, alegra o sofredor. Não é questão de presa, negou, ideia é essa. Miséria, traz tristeza e vice-versa. E conscientemente vem na minha mente inteira. Na loja de tênis, o olhar do parceiro. Feliz de poder comprar o azul, o vermelho. O balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Não importa, dinheiro é puta. E abre as portas dos castelos de areia que... Carralho, mano. Dinheiro é... E abre as portas. E a... Que coisa, mano. Que coisa. Ai, ai. Que coisa, mano. As frutas no cacho. Ai, truta é o que eu acho. Quero também. Mas em São Paulo, Deus é uma nota de cem. Vida louca. Mano, em São Paulo, Deus é uma nota de cem. Quero dizer, se você tem uma nota de cem no bolso, você tem Deus. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que música é essa, mano? Que música é essa? Vamos, com Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.